Eu fico conversando com Shakira, com Rihanna, molhando Rihanna, perguntando como é que tá com a Saprock, tá tudo bem, miga? Olha, uma aguinha aqui pra você ficar bem molhadinha, e fico conversando com as minhas plantas. Olá, internet! Gabi Amarantos, que alegria ter você no canal! Ah, amada, eu tô muito feliz. Acompanho o seu canal, adoro o seu conteúdo, e vamos bater papo! Oba! Eu também curto tanto o seu trabalho, assim, há muito tempo. Sempre tô te acompanhando, acompanhando a sua evolução. E apaixonada por Cura Kê, e tudo que esse álbum representa, todas as músicas. Então bora falar dele! Cura! Sim! Eba, que gostoso! Vamos lá! Assim, dá pra perceber desde assim, do nome, né, que o nome representa ali um peixe da Amazônia, né. Mas tudo, os visuais, as músicas, as letras, as parcerias. Dá pra sentir que você quis resgatar mesmo as suas raízes. Os seus ancestrais, né. E eu tava aqui pensando que, ao mesmo tempo, faz quase 10 anos do seu primeiro álbum, né. O Treme, de 2012. Então eu fiquei pensando, por aqui ele é o resultado de uma reflexão, assim, pessoal da tua vida? Também, eu acho que de uma evolução de imagem... De ser humano também, assim, espero. E uma busca por mostrar pras pessoas uma bagagem cultural que acho que eu venho adquirindo com o tempo. Então o encontro com o Jalu foi muito importante. O encontro com os outros compositores do álbum. E sempre também apresentar conceito e falar pra galera dessa Amazônia. A gente tá falando tanto de afrofuturismo, pensando no mundo, no futuro, no Brasil, no futuro. Então por aqui ele reflete também um pouco essa Amazônia futurista. Esse afro ribeirinho amazônico que a gente tanto quer mostrar pra galera. E o clipe de Amor, pra recordar, com o Lineker, eu acho que representa toda essa ideia, né. Eu me arrepio só de falar, porque esse clipe pra mim é um filme, assim. Acho que a primeira vez que eu o vi, eu fiquei muito emocionada. Acho que nem só a primeira, né, todas as vezes que eu assisti eu fiquei muito emocionada por toda a história, por tudo que você traz ali, que vocês trazem ali, né. Mas acho que esse clipe, ele representa toda a ideia de por aqui, né. A nossa canção vai tocar... Muito, porque a gente precisa conhecer esse Brasil ribeirinho. A gente, enquanto região norte, são mais de 3 mil municípios que a gente tem na região norte. E tem vários tipos de Brasil amazônico ribeirinho, com ponte de vila, de cidade industrializada no meio da floresta. A gente quis contar um pouquinho dessa história, fazendo essa ponte entre Belém e São Paulo, que rola essa conexão com a Lineker. E é muito legal, porque a cada momento que as pessoas assistem, as pessoas veem... Hoje a gente pode acompanhar, né, nas redes sociais. As pessoas, nossa, mas o menino que tá fazendo o filho da Gabi, o ator. Nossa, mas aquele rapaz é o filho da Gabi que cresceu e foi pra São Paulo. As pessoas vão descobrindo, né. Tem uns easter eggs lá da Tecno Show, que é a minha primeira banda de Belém. Tem pôr, enfim. Então é muito pra mostrar mesmo esse Brasil, que eu acredito que a gente tem muito o que conhecer. Tem alguma curiosidade de bastidor ali que rolou? Algum momento inusitado que rolou nas gravações e ninguém sabe? Nossa, muita coisa... Agora, eu que tô me arrepiando aqui de imaginar. Porque aquela cena do velório, nas águas, corta. E aí começa um canto que começou a acontecer, tipo, a gente não ensaiou aquilo. Ia ser só uma passagem ali da gente ritualizar esse luto. A gente não faz velório desse tipo. A gente quis fazer uma coisa lúdica, né, com conceito e tal. E aí, de repente, alguém começou a puxar os cantos. E aí, o elenco todo tava se emocionando, chorando. E ficou uma coisa tão linda, né, aquele interlúdio que acontece. E acho que trouxe muita riqueza pro vídeo. Ai, é lindo demais. Meu Deus do céu. A gente fez a coletiva juntas, né. Eu mediei a coletiva de imprensa do lançamento de Burakê. Fiquei muito feliz, muito honrado com esse convite, inclusive. E você disse que você vai trazer um clipe de cada single nessa era, né. É isso mesmo? É, a gente tá preparando agora novidades. A gente pretende lançar ainda no início do ano, clipes novos. Eu tô com vontade de fazer também um projeto ao vivo, cantando as músicas. Eu tô com várias ideias. Porque eu acho que uma coisa que tem muito a ver com o meu trabalho, Foquinha, é assim, não teria pessoa melhor pra fazer essa intermediação que não fosse você. Porque você tá fazendo um trabalho muito legal com música, trazendo muito conteúdo. E eu quero resgatar essa coisa da importância do álbum, sabe? Então eu vou trabalhar muito por aqui ano que vem. A gente quer fazer muito conteúdo. A gente tá preparando um show visual por aqui. E as pessoas, acho que vão ficar muito felizes com esse show, com esse conteúdo todo. E tô reunindo com o João Monteiro, que é a nossa cabeça, né, que pensa nos clipes, junto com o Jalú, junto com o Garrett Jones, que é o nosso, digamos assim, produtor, diretor criativo. E a gente tá fazendo várias imersões porque a gente quer ainda entregar muito conteúdo, muito conceito pra galera aí, pra a gente trabalhar muito esse álbum. Imagina se a gente não vai ter um clipe de amor, de Última Lágrima, com Ocione, Dona Onete e Elza Soares. E Elza Soares. Tô até assim, pensando, como é que vai ser isso, gente? Como é que a gente vai reunir essas mulheres maravilhosas? Mas a gente tá pensando aí pra fazer... Me fala que é o próximo single, me fala que é o próximo. É uma forte candidata, Foquinha. É uma fortíssima candidata. A gente tá pensando muito nessa, mas a gente tá pensando muito em alguma coisa pro carnaval. Pronto, spoiler aí pra vocês. A gente tá pensando qual será ali que poderia ser uma música pra gente fazer um clipe pro carnaval. Eu vi que você falou numa entrevista que tem uma inspiração ali de Black's King, da Beyoncé, na questão do conceito, né? Muito, muito. Black's King, o Dirty Computer da Janelle Moná. Sim. Eu acho que foi um dos primeiros filmes visuais. O trabalho da Solange também, que tem um filme visual lindo. O meu desejo era fazer clipe de todas as músicas. Quem assistiu o clipe, tanto de Amor pra Recordar, quanto de Tchau, de Vênus em Escorpião, daqui a 5, 10, 50 anos, vai falar... Caramba, olha só, essa galera aqui especificamente tava pensando num trabalho de arte, num trabalho de entregar conceito, de servir identidade visual. Então é uma coisa que sempre pautou o meu trabalho. E a gente tá vivendo um momento muito incrível na música brasileira, né? Com artistas do Norte e do Nordeste em alta, além dos ritmos, né? Como o Tecnobrega, o Brega Funk. E enfim, isso tá com você desde que você surgiu, mas não era algo tão falado, né, assim, na música. Hoje tá em alta. Como que você vê esse momento da música? E o futuro também, né? Já que você traz essa questão do futuro no seu álbum. Como que você vê? Eu acho que o Norte e o Nordeste estão passando por esse momento de... Essa exaltação nacional, acho que não só nacional, mas da gente sacar que tem muito talento nesse país. E se a gente pensar no Brasil como um todo, né? Falando também do Sul. Eu que lá no The Voice Kids vi tantos talentos do Brasil inteiro, assim, a gente vê que vem aí uma futura geração muito potente de artistas independentes, que eu acho que é isso que é muito legal. Eu sou uma artista independente. Eu que banco os meus trampos. A minha gravadora é uma gravadora independente. E da gente poder estar mostrando pro Brasil a música do Brasil profundo, sabe? O Tecnobrega sempre tocou lá no Norte. O brega funk. Se a gente pensar até nessa cena trap, que é uma ramificação do funk, digamos assim, do funk do futuro com o rap. Eu acho que é a música da periferia, sabe? Da periferia e da favela que tá tomando conta do Brasil cada vez mais. E eu quero ser muito otimista pra esse futuro da música, pra gente fazer uma música mais inclusiva. Então não dá pra gente pensar numa música brasileira sem o Norte, sem a Amazônia. Não dá pra gente pensar numa música brasileira sem a gente olhar pro que tá sendo produzido por essa periferia criativa, que é LGBT, que é super moderna, pensadora também, intelectual pra caramba. Eu me identifico com essa nova cena que eu tenho chamado de tropipop. Eu acho que é um novo pop tropicalista do Norte e do Nordeste. E é nóis, é a nossa vez. Que demais, é isso. E quero falar um pouco também dos seus outros trabalhos que você vai estrear em Além da Ilusão, novela nova das seis da Globo, né. E eu tô super empolgada pra ver, porque você já fez participações, né, em Cheia de Charme, em Sol Nascente. Mas como você mesmo, então esse é o seu primeiro papel ali como personagem e tudo. Como é que foi, assim, pra você esse convite, as gravações? Conta um pouquinho. A gente, eu ainda não comecei a gravar, então eu tenho muita pouca informação. Ah, você ainda não começou. Não, ainda não comecei. Eu entro na segunda fase, mas eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu queria muito fazer... Tava faltando, sabe, no meu polvinho, de que eu sou um polvo, que tem vários bracinhos. Você é, com certeza. Tava faltando, tava faltando esse bracinho desse polvinho. Então eu tô muito feliz, porque eu queria muito partir pra dramaturgia. Tenho estudado muito, eu vim do teatro. Então tava esperando vir um convite especial, e chegou esse convite. E eu tô só esperando a hora de começar a gravar. Falando nessa sua coisa de polvo aí, nesses bracinhos de polvo, é isso, né. Você tá no The Voice Kids, né, que acabou de encerrar a temporada. Saia Justa, que acabou de renovar. Além da ilusão, o seu álbum incrível, que vai ainda demandar muitas, né. Muitos novos clipes e shows e etc. Eu quero saber, quando você dorme, quando você cuida de você... Não, sério. Primeiro, tomando muito açaí, porque o açaí me ajuda até toda essa força. Graças a Deus. Mas eu tenho cuidado muito de mim, Foquinha. E a gente tá falando muito de saúde mental, né. A gente tem falado muito, né, dessa parada da pandemia. Da gente ter que parar, de olhar pra si. Então, eu sempre fui uma pessoa muito conectada com a natureza. Mesmo aqui na minha casa, essa coisa da planta, da árvore, da terra. Mãe de plantas. Mãe de plantas. Então, esse tempinho, eu busco fazer muito as minhas coisas estando mesmo presente. A gente tem falado muito dessa parada de momento presente também. Então, eu acho que cuidar de mim, no meio de tudo isso, é tomar um café e tá aqui, conectada com aquela xícara. Sentindo o sabor daquele café. E ouvindo aquele álbum, porque eu passo o dia ouvindo música. Acho que é por isso que eu me sinto muito, assim, leve, sabe. Parece que eu tô num momento de plenitude, porque eu escuto muita música. Então, eu tô ouvindo aquela letra, eu tô ouvindo aquele arranjo. Eu tô ouvindo o que aquele artista tá falando. E aquela música vai me fazendo bem. E vai me curando dos males do mundo. Porque eu não sou aquela pessoa positiva, tóxica. Tô muito ligada em tudo que tá acontecendo. Não só no Brasil, mas no planeta. Mas a gente tem que ter essas válvulas de escape. Então, pegar o meu tecladinho aqui no meu estúdio, escrever uma letra de música, pintar. Todas essas paradas, elas me ajudam a cuidar de mim. Tá aí um outro talento. Então, você pinta também. Além de tudo que você faz bem, você pinta. Eu pinto! Não sei se faz bem a pintura também, né? Joguei aqui. Ah, eu posso te mostrar. Quer ver? Óbvio que eu quero. Cadê? Quer ver? Eu vou te mostrar. Peraí que eu vou pegar. Meu Deus, gente. Gabi, pintora. Essa daí surpreendeu. Essas aqui são bem simplesinhas, porque são desse processo de aquarelar. Então, ó, dá pra ver? Que lindo! Meu Deus! É, são tajás. Os tajás são esse tipo de planta. Essa aqui é uma... Essa aqui é um filodendro. E o filodendro é da família dos tajás. Esse aqui é um tajá da Amazônia. Gente, que bonitinho! São alguns tajás. Mas esse aqui é bem primitivinho. Tem umas coisinhas mais rebuscadas. Esse aqui também é um... Lindo! Amei! É uma família de tajazinhos. E como que você começou a pintar, a fazer isso? Foi você sozinha mesmo? É uma coisa que sempre você fez? A minha criança. A minha criança sempre pintou. E a minha criança sempre desenhou looks. Sabe? Uma vez eu tava vendo o documentário da Fenty, da Rihanna, aí mostrando ela desenhando lá os looks. Eu falava, nossa, eu tinha cadernos e cadernos de looks. E de paradas fashion que eu desenhava, as roupas que eu queria usar de show e tal. E eu sempre desenhava e pintava muito. Mas aí, com esse corre da vida, a gente para. E aí, a pandemia resgatou e eu comecei a pintar. Isso aqui é aquarela. E depois comecei a pintar óleo. E comecei... Voltei, né? A pintar. Gente, é muito bom. Sabe por quê? Porque eu não vou ser o próximo Pablo Picasso. Mas as minhas músicas ficam melhores. Com certeza. Porque eu tô deixando sempre a minha artista viva. Ai, que delícia, gente. Amei saber disso. Um empreendimento pro futuro aí, de repente. Fazer que nem a Rihanna, lançar aí, ó, linha de roupa. Meninas, eu achei que eu arrepio. Porque é sonho, assim. É uma parada que eu sempre curti muito. Eu sempre fazia desfile. Então, sempre tinha as meninas pretinhas, as gordas. Todas as diferentes. Porque a gente se juntava e a gente fazia o nosso próprio desfile. Aí, hoje eu vejo esses desfiles lindos que a Rihanna fala. Eu faço, olha o que eu fazia quando eu era criança. Que coisa linda. Se tornando realmente realidade. Quem sabe aí, um dia, projetos pro futuro aí. Quem sabe. Que tudo, eu amei. Amei essa história. E a gente tava falando de saúde mental, né. Tem uma música que é a Selfie, que eu amei a letra. É muito maravilhosa. E tem um trecho que diz assim. Sem paciência pra esse mundo impostor. Dessa forçação de likes que alimenta a falsidade. Eu prefiro ficar off, meu amor. Quero saber o que mais te irrita nas redes sociais. Eu acho que hoje eu já parti, eu já saí desse lugar da irritação. E ontem eu ensinei uma coisa pro meu filho. Que a gente ficou rindo muito. Que chama olho de filtro. O que que é o olho de filtro? Ele joga. E aí, nos joguinhos, sempre tem lá um chat aberto de comentários. E fica uns comentários assim. Quando você erra uma parada no jogo, a galera começa a te xingar e tal. E, nossa mãe, às vezes as pessoas são tão agressivas, né. Apenas um jogo. Como é que você faz pra lidar com rede social, com hater e tal. Eu falei, meu filho, eu descobri uma técnica maravilhosa que chama olho de filtro. O que é olho de filtro? Você olha, mas você não vê. Então você tá lendo ali aqueles comentários. E aí, quando tem alguma coisa que o seu olho de filtro detecta. Que tem o vomitinho do emoji. Que tem uma coisinha que tá falando que não é legal. Passa direto. Olho de filtro. Vai filtrando. E aí, ele ficou rindo muito. Ele, meu Deus, mãe. Olho de filtro. Olha, mas não vê. Você é muito figura, mãe. E eu acho que é muito isso, sabe. Hoje em dia, eu não me afeto muito mais com a rede social. A única coisa que me deixa muito triste é o governo atual. Eu espero que ano que vem a gente saia dessa. E a gente vá pra um caminho melhor. Tamo aqui vibrando nessa. Mas fora isso, assim. Hater ou qualquer outra coisa. Depois eu boto, meto um olho de filtro e o olho passa direto. Eu só leio as coisas boas. Porque eu acho que a gente tem que dar importância pra quem tá curtindo e fomentando o trabalho da gente. Exatamente. Vamos todo mundo aplicar o olho de filtro aqui. Eu amei. Agora, Gabi, vamos pro Resta 1. Que é o game aqui, famoso do meu canal. Que eu amo e eu amo. Eu tava louca pra fazer com você. Eu amo também. É o seguinte, tem 10 nomes aqui comigo que eu vou te falar de pessoas que têm a ver com você por algum motivo, né. 10 artistas. E 10 situações que também eu me inspirei aí em coisas que você vive ou das suas músicas e tal. Então é isso. Eu vou te falar os nomes, você anota aí pra você ter, né. Não se confundir. A galera vai ver na tela as carinhas. E aí, você vai escolhendo um número de 1 a 10, que são as situações. Eu vou te falando as situações e você escolhe uma pessoa pra cada situação, até sobrar uma pessoa pra uma situação, entendeu? Tá bom. Então é isso. Posso começar? Tá em ordem alfabética. Pode. Alcione. Carlinhos Brown. Duda Beach. Garrett, que é produtora, é marido, vai entrar na roda também. Eita! Vem! Juliette. Amo. Larissa Manoela, colega de novela agora. Meu Amozinho. Michel Teló. Quem? Pablo Vittar. Amo. Pitty. Eita, minha irmã. E Urias. Amo. Ai, que lista maravilhosa. É. Vamos lá. Sete. Sete. Não dividiria a quarta em uma viagem. Já começou assim, né? Meu Deus. Você tem que arranjar uma desculpa aí. É uma brincadeira, né? Eu vou botar essa conta pra meu marido, meu boy. Porque sempre que a gente viaja, a gente tenta ficar em quartos separados. Que é, porque ele é produtor. É, ele é produtor. Então ele fica o tempo inteiro ali trabalhando, resolvendo coisas e tal. E aí eu quero dormir. Tô falando viagem de trabalho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Claro. Porque eu fui falar que a gente dorme em quartos separados, a internet surtou. Não aceitou. Mas... É, rolou isso. É, cada um tem seu espaço. A gente ama. Na hora do tchucu-tchucu no cutchucu, a gente tá junto, meu amor. Mas na hora de dormir, eu quero roncar à vontade. Quero peidar, quero fazer tudo que eu quero fazer. Não quero ter ninguém perto de mim. Então eu gosto de dormir sozinha. Então eu vou botar essa conta pra ele. Vocês moram juntos? Moramos, moramos. Mas aí cada um tem seu quarto? A gente tem um quarto juntos. Juntos. Sim, um quarto. Eu tenho um quarto, espaço de música, de composição, que eu durmo lá. Então, na pandemia, como nós ficamos só nós dois, a gente... Muitas noites a gente dormia cada um no seu quarto. E a gente descobriu a fórmula da renovação do relacionamento. Porque, meu amor, quando você mora, trabalha, faz tudo com uma pessoa, e você não tem um espaço, um respiro, a coisa não vai bem. E aí, quando você encontra esse lugar da individualidade de hoje eu quero dormir sozinha. Eu digo pras pessoas, às vezes, experimenta um dia dormir na casa da amiga, e ele dorme sozinho em casa. Ou ele vai dormir na sala, você dorme no quarto. Acho que tem vários arranjos aí que dá pra fazer. Mas confia em mim, amor. Quando o povo volta a se encontrar, os corpos voltam a se encontrar, o babado, ó, pega fogo. Mais potente ainda, com certeza. Com certeza. Viajar, então, é a melhor coisa, viajar sozinha. Deixa o boi viajar sozinho, não fica com medo. Confia no taco, porque quando o bofi volta, amor, quando você volta, pega fogo. Sim, não, a gente precisa ter o nosso espaço, isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Então a gente opta muito por isso. Mas acho que as pessoas ainda veem isso muito como um tabu. É, muito. E a gente tem que experimentar isso, que é muito gostoso dormir sozinha. Boa. Mas é muito bom dormir de conchinha também, quando tá afim. Também, também. Boa. Bom, você saiu bem na primeira, né, porque era ali a saia justa. Já botou o marido na conta. Arrasou. Arrasou. Tá, vamos pro próximo número, então. Outro número de 1 a 10. Então, eu comecei pelo 7, vou... 3. Apelidaria a minha nova planta com o seu nome. Eu tô precisando de uma planta pra se chamar Alcione. Olha! Tô precisando, não tem Alcione. Essa aqui, essa aqui é a Shakira. Amo. Essa aqui é a Shakira. Quem mais? O nome das outras? É, eu tenho... elas não estão aqui. Tem o Destiny's Child, que é o triozinho, que é a Beyoncé, Kelly... Tem os três, Destiny's Child estão ali. Essa samambaia aqui é a Rihanna. Ali eu tenho a Kali Utes, que é outra samambaia. E elas todas... E tem... agora tem várias, gente. Tava precisando botar Alcione nesse rolê aqui das plantas. Aí eu fico conversando com Shakira, com Rihanna, molhando Rihanna, perguntando como é que tá com a Sap Rock. Tá tudo bem, miga? Olha, uma aguinha aqui pra você ficar bem molhadinha. Eu fico conversando com as minhas plantas. Cadê o reality show da Gabi, gente? Eu quero esse reality show pra ver você conversando com as plantas tudo. Por favor. Ai, vamos providenciar isso aí, gente. Então, vai chamar então Alcione. Alcione, vai chamar Alcione. Vai dar nome de Alcione. Fechou, então. Fechou. Gente, eu amei. Vou ter uma planta pra chamar de Foquinha também. Vamos providenciar isso. Eu quero, hein? Eu quero. Não, meu amor, você merece. O meu projeto futuro, o meu projeto futuro é ter um lugar aí que eu tô providenciando, que vai ter várias árvores, e eu vou começar a chamar as árvores. Tem uma árvore lá que eu já tô chamando ela de Beyoncé, porque Beyoncé não pode ser só uma planta, Beyoncé tem que ser uma árvore, gente. Ela é uma árvore, a floresta toda. Muito bom. Vamos lá. Mais um número. Um. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Aquela conversa, e é melhor não. Minha amiga Pitione. Ah, é? Amor, eu e Pit. Temos conversa de WhatsApp que não pode vazar. É fofoca? Mas ninguém vai ser cancelada, não. É as intimidades das amigli. É só as intimidades. É fofoca. Um pouquinho de fofoquinha que a gente gosta, um tricôzinho. Mas é mais intimidade, assim, umas coisinhas de intimidade. Como gosta disso, como gosta daquilo. Assim, assado e tal. Eu amei. Vocês têm um grupo das saias justas? Temos, temos um grupo. Mas é um grupo muito de trabalho, assim. Mas de vez em quando a gente manda uns... Aí a gente tem um outro grupo que chama Mulheres... Mulheres Poderosas, alguma coisa assim. Mas é só pra mandar meme. Aí esses é só pra gente ficar se divertindo. Quem é que manda mais meme? Pit manda muito meme, viu, gente? Vocês não estão entendendo. Jura? Vocês não estão entendendo. Pit adora o meme. Pit manda uns memes maravilhosos. Sabe aqueles áudios de pessoas imitando barulho de carro, moto? Ela... Ela ama. Eu não imagino. Gente, vocês não estão entendendo. Pit é muito humorista. Ela ama esses áudios. Ela manda vários memes. Meme da Bahia. A galera falando umas paradas lá da Bahia. Ela sempre manda meme pra gente. Que demais! Eu amei, gente! Vamos a mais um número. Cinco! Chamaria pra me substituir como técnica no The Voice. Tirou umas feras ali, precisa de alguém pra estar ali no teu lugar? Passaria o bastão. Vou chamar minha amiga Duda Beach. Ai, bafo! Vou chamar Dudinha, porque eu acho que Dudinha ia arrasar. Imagina os looks. Nossa, quem, gente, pra substituir Gabi Amarantes, pra tal altura? Pra vir com os looks bafo, quem? Tudo é bitch. Chamaria. Mas só um dia, tá Dudinha? Só um domingo, tá? Isso, boa. Fica bem claro. Legal. Estude lá do time Gabi um pouquinho. Boa. Vamos pro próximo número, então. Dois. Dois. Atenção, você tirou um nome aqui, ó. Que esse ia bem. Votaria pra presidente do Brasil. Meu Deus. Eu vou dizer que eu votaria. Inclusive, essa pessoa, ela não tem um número. Ela tem um grito de guerra e vocês vão saber de quem eu tô falando. Ah, Jair! Ai, Carlinhos Brown. Tudo bom. Gente, Carlinhos Brown, que é presidente do Brasil. O homem é culto, inteligente. O homem entende tudo. Imagina a infraestrutura de Carlinhos Brown, gente. Todo mundo tocando percussão nas paradas do ônibus. Ia ter show, ia ter relações internacionais. Ia ter muita educação. Porque Brown é o homem. Muita cultura, muita segurança. Carlinhos Brown, presidente do Brasil. Putz, amei, amei. Próximo número, então. Quatro. Quatro. Faria o próximo fit da minha carreira. Hum, nossa, que maravilhoso essa aqui. Essa é boa. Hum, nossa, as opções também são maravilhosas. Estou pensando aqui. Eu acho que eu tô aqui... Ai, gente, é porque eu tô tão apaixonada por essa pessoa. E eu preciso dizer pra vocês, tô apaixonada por todas essas pessoas. Mas essa em especial, eu chamaria muito pra fazer um fit, que seria a Juliette. Ai, que tudo! Tava pensando que você ia falar ela. Juliette, Juliette. Chamaria ela pra gente fazer um fit muito inusitado. Porque os meus fits, eu gosto de colocá-los em um lugar totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então eu acho que os cactos, o Brasil, o mundo ia estremecer com esse fit. Com certeza. Você ouviu o álbum dela? Ouvi, adorei as músicas. Às vezes a gente lançou o álbum muito pertinho uma da outra. Sim, foi mesmo. Foi bem pertinho. Eu ouvi, vi os clipes também. Acho que é um trabalho muito bonito, feito com muita verdade. E eu torço muito pra ver cantoras fazendo sucesso nesse país. É isso, que demais. Seria tudo esse fit, hein? Já quero. Vamos pro próximo, então. Tá. Próximo número. Hum, nove? Já foi nove? Nove ainda não. Ó, nem teria uma relação, relacionamento, se soubesse o signo. Aquela que você julga pelo signo. E eu anotei os signos aqui, hein. Ai, meu Deus do céu! Eu anotei aqui pra te falar os signos de cada um, caso você não saiba. Só que dá pra falar que eu fiz essa situação pensando em Vênus e Escorpião. Afinal de contas, o meu Vênus é em Escorpião. Eu sou Escorpião com Vênus e Escorpião. E qual é o signo da Urias? Da Urias, ó. Urias é touro. Eita! Pablo é escorpião. Ai! Michel Tello é aquário. E Laíssa Manoela é capricórnio. Ó, eu me dou muito bem, muito, muito bem com o Aquário. Eu me dou muito bem com o Escorpião. Agora eu tô entre a Urias e a Larissa. Eu amo todos os signos, gente. Só porque tem que escolher... Vou escolher a Urias, porque a gente fez o Vênus e o Escorpião. Pronto, tá tudo ali na casa dos signos. Toro é teimoso também, né? É. Não, então um pouquinho de intimidade com a minha amiga pra ver se ela é teimosa. Eu acho ela muito maravilhosa. Será que ela é teimosa? Eu fiquei curiosa, gente, se ela é teimosa. Ela tem também. O Urias é maravilhosa mesmo, mas... Ela teme em ser gostosa, ela teme em ser talentosa, ela teme em ser... Ela é muito teimosa, gente. Sim, boa. Então tá, Urias. E, bom, deixa eu ver quem mais. Dez. Dez, você tem... É, eu ia falar os números, então já foi. Dez. Chamaria pra dar um rolê de barco no Rio Arapiuns. Ah, meu Deus! Eu vou levar a Larissa Manoela, porque eu tô muito apaixonada por essa garota. Essa garota é uma coisa maravilhosa, mas... É, Larissa Manoela, você eu levaria pra dar um rolê no Rio Arapiuns, pra gente comer muito peixe frito, pra gente dançar, balançar rápido. Larissa que fez a coreografia de Embrasa para o TikTok, tá, gente? Acompanha aí, que ela que foi a coreógrafa de Embrasa. Ela foi a coreógrafa? Ela foi uma coreógrafa, fez a coreografia e me mostrou um pouquinho do álbum dela que tá pra vir, se preparem. Olha, que bapho! Vocês trocaram muito aí nos preparativos pra novela? A gente trocou, porque um dia nós ficamos juntas no mesmo camarim. E assim, bateu uma identificação... Tô até arrepiada, porque ela foi me levar no hotel, e a gente conversou muito sobre vida pessoal, sobre coisas muito gostosas. E ela é uma menina muito amorosa, muito generosa, uma atriz maravilhosa, e eu fiquei apaixonada por ela. Então, ó, temos dois números, duas situações finais. Número 6 e número 8, e temos dois nomes, Michel Teló e Pabllo Vittar. Então vamos de 8. 8. Pediria conselhos, aquela pessoa que você ligaria, tá precisando de um conselho amoroso, de vida, você vai ligar. Michel Teló, meu amor, Michel Teló é o homem pra pedir conselho. É mesmo? Michel Teló é o homem pra pedir conselho. O homem é sábio demais, ele tem muita experiência de vida, ele é um menino muito amoroso também, muito gentil, brincalhão, brincalhão fuleiro, vocês não estão nem o seu corpo, que aquele é fuleiro, aquela carinha boazinha. E ele é uma pessoa muito que gosta de aconselhar, então eu acho que ele seria a pessoa que eu ligaria pra pedir conselho. Também ele já tem um tempo de carreira, e ele já viajou o mundo todo, tem escritório, enfim. Michel Teló é a pessoa que eu pedi conselho. Então falta... Então, ó, Pabllo Vittar, por uma situação que é perfeita pra mana Pabllo, olha, não tinha outra, chamaria pra ficar beba doida. Ah, amor, mas com certeza! Era mana Pabllo, a gente ia botar lá uns batidão tropical, zap, zoom, 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 todas as músicas da Acompanha do Calipso que ela regravou, ficou maravilhosa. E a gente ia bater muito cabelo, raba, ia ficar muito beba doida, ia botar muito por aqui, meu amor, isso é tudo. Amém! Tudo! Demais, olha, foi incrível esse restaúm. Deu super certo, casou muito, né? Gente, perfeito, perfeito. Quando tudo é feito com perfeição, dá tudo certo. Amei também. É isso, Gabi, eu amei falar com você. Meu Deus, queria ficar aqui horas conversando com você. Abrir a cerveja e ficar aqui, porque você é demais. Não seja por isso, vou pedir uma cachaça de jambu. Alô! Opa, se fosse pessoalmente... Na próxima a gente vai fazer isso, viu? Vamos tomar uma cachaçinha de jambu. Obrigada, meu amor, também. Já quero. Amei conversar com você. Um grande beijo. Galera, taca muito stream por aqui. Se preparem que vem muita novidade aí pra vocês. Taca stream na lenda. Obrigada, mana. Te admiro demais. Obrigada, mana. Conta sempre comigo. Recíproco. Um beijo. Beijo. Ai, Gabi, é tudo, gente. Ó, não vai embora desse vídeo sem deixar o seu like. Porque olha, rendeu esse papo. Deixe seu comentário. Responde o Resta 1 também você aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muita entrevista, tem uma playlist só de entrevista, só de Resta 1. E muito conteúdo pop toda semana aqui no canal, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau.